Então de volta com o espaço feminino de quarta-feira, hoje estamos falando sobre nos temas que estamos trabalhando sobre a família, hoje a pauta é uma família em prosperidade com os pastores Suédina Gomes e Bené Gomes e eu já volto com vocês porque eu vou aqui com o chefe Leonardo Fernandes que traz um prato que super, super garantido por ele que é fácil que chega a ser fácil, não precisa ter segundo grau, não precisa ter comprovação de renda, é bem tranquilo, não precisa declarar nada, então vai, assim todo mundo, acho que muita gente tem em casa aquele filé de peixe que sobrou, que está congelado, que está lá no seu congelador, você não sabe o que vai fazer, um só é pouco, vou ter que comprar mais, aquela coisa, você vai pegar um filé de peixe comum, pode ser o filé de peixe que você quiser, pescada, merluza, só tenho usado muito agora o cungro, rosa, cungro, branco, você vai cortar ele bem miudinho assim, em cubinhos, como eu cortei isso aqui agora. E a receita ela leva o filé de peixe, pimentão, cebola roxa, limão, coentro, gengibre, azeite, sal, molho de pimenta, aí você deu uma enrolada no marrom, aí você, olha, prejudicou a amizade do marrom. Eu botei o vengibre para cá e fiz uma quebrança, fiz um pedalo, o marrom fez assim, não foi marrom, na curva? Foi mal, marrom. Mas vamos lá, vamos passar isso aqui, marrom, agora para ajudar de novo, vamos lá. Azeite, molho de pimenta, cebola roxa, pimentão, pode ser o verde, pode ser o amarelo, eu coloco o que a gente chama vermelho, mas por questão de estética. O filé de peixe, coentro, sal e gotas de limão. Muito bem. Só, não precisa de fogo, não vai levar, a gente não vai botar no fogo, não vai fazer nada, vai ter uma reação química aqui entre o gengibre e o limão, que vai fazer com que essa proteína fique cozida. Vamos lá? Vamos. Vamos começar aqui com o nosso peixe que já está devidamente cortado. A gente vai colocar aqui. Quadradinho. Agora você falou assim, eu te ajudo, Tio. Obrigado. Você falou assim, eu estou usando aqui o pimentão vermelho, mas por uma questão de estética. É só essa mesmo? O sabor é muito parecido. Se você tivesse que usar dos três... Ficaria legal também. Qualquer um dos três, o amarelinho, o vermelho. É porque aqui, como eu já imaginei, já tem verde do... Ah tá, você quis dar um lope no colorido. Se colocar a sua amarela não ia sobressair tanto quanto o do vermelho. Tá aqui o coentro. Uma dica que eu dou para a dona de casa, o pessoal gosta muito aqui no Brasil, jogar fora a raiz do coentro, a raiz da salsinha e o sabor todo, o frescor do coentro está aqui. O pessoal corta e joga fora. Será que vai estar bem higienizado, você vai deixar ele limpinho, vai tirar aquelas fibras que tem a mais e vai cortar. E ele vai acrescentar um sabor no final, que você vai ver que é muito bom. Olha aí. Esse prato, ele serve para você fazer em casa. Como eu vou fazer ele como um antepasto, como um aperitivo, como... Até para uma refeição completa, porque é uma refeição completa. Aqui eu já tenho o coentro. Vou colocar mais um pouquinho da parte das folhas aqui. Você não precisa ter essa peça que eu tenho, crianças não façam isso em casa. Olha o contato do chefe aí no Instagram. Tá ali, acho que o Tragã. Tá acho que o Facebook e o Twitter também. E a escola de gastronomia também, a qual eu estou dando aula, também deu o contato. Facebook, Leonardo Fernandes. Isso. Vamos lá, vou colocar agora aqui o coentro. Esse site que está aí, estava ali no vídeo, é... É uma escola de culinária, o sindicato de bares e refeições. Eu estou prestando lá, dando uma aula para várias turmas de saladeiro, cozinheiro, três. Agora vou ter uma turma muito boa de canapés contemporâneos, canapés já avançados. Olha, gente, então entra em contato aí no site. E o pessoal tem procurado, afinal de ano vindo aí querendo fazer evento, pode me procurar que você vai ter uma excelente aula. Coloquei agora aqui a cebola. Como eu disse, eu vou colocar aqui o gengibre, que já está raladinho. Eu coloquei ele bem diminuído. Vou misturar ele aqui. Para que ele comece a quebrar as fibras do peixe. E você vai ver também que o perfume desse prato é muito, muito bom. E tem uma coisa de, assim, engraçado, né? Porque não é só fazer, é conhecer, né? Você vai explicando, você vai falando de fibras, você vai falando de texturas, sabores. Porque a pessoa está em casa dizendo, pô, o peixe está cru, peixe cru, vou comer peixe cru, é sushi, não é o sushi. Você vai ver que vai ter essa reação. Com o limão o gengibre vai fazer com que essa fibra se quebre. Você vai ter a sensação de que realmente ele está cozido, ele não passou por uma cocção de calor. Mas houve uma cocção aqui. Vou acrescentar mais limão. Aí vai de gosto para gosto. Eu gosto muito dessa coisa do cítrico com coentro, vai combinar muito bem. Ah, eu também. Agora eu venho com a cebola roxa. Pimentão vermelho. Opa. Isso quer te ajudar, né? Mas estou aqui, olha. Ah, obrigado. Sou o gongo ripum, mas... Aqui o limão já. Limão, deixa só um aqui para ver. Deixa só aí, porque... De repente eu preciso aqui mais um pouco. Agora a gente vai misturar. Já deu um colorido, já deu tudo uma diferenciada. Agora eu vou vir aqui com o azeite. Depois que você estiver com tudo cortadinho, com tudo já... Com a mesma praça toda pronta, é só vir misturar. Não tem mistério mais nenhum. Um segredinho que está aqui, olha. É o molho de pimenta. Essa quantidade aqui, é bom que coloca para dar uma picância. Sal aqui, você vai colocar ele ao seu gosto. Gente, que perfume, né? Fica uma coisa assim bem... Perfumado. Parece propaganda de revendedor de produtos cosméticos, né? Mas não é comida. Ah, as aulas do chefe Leonardo também. São bem procuradas. Elas são aulas divertidas, viu, amiga? Você que está aí querendo fazer uma aula dessas, as aulas você vai rir bastante. Bem, e aqui está pronto. Legal. Não existe mais nada... Muito bonito. ...a se fazer. E você vai ver que vai ficar delicioso também. Pelos meus cálculos aqui, mais um pouco de sal. Porque esse saleiro aqui é econômico, aquele que você... Esse é econômico. Se ficar horas aqui, ele não... Esse é o saleiro assim... Não resolve a tua vida. E a questão, vou colocar aqui para a gente... Enquanto o chefe está nesse momento do... Fazer já o prato e tal, eu vou desejar a você que está fazendo aniversário hoje, felicidade. Você sabe que o texto bíblico que nós oramos é o mesmo texto para o seu coração. Você é curado, curada e próspera. Sua casa é uma grande bênção. Então, nesse dia do seu aniversário, celebre Jesus, celebre a vida. O texto está aí. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. É o Salmo 118, versículo 17. Felicidades! Olha! E aqui, está pronto. Está vendo? Recebeu os amigos em casa, ou não está com muita paciência no fogão, você vai acompanhar com uma torradinha, com alguma coisa. Vai colocar aqui. Fica uma coisinha bem bonitinha. É bom que venha um peixe, né? Se vier só o pimentão, fica difícil. Está pronto. Delícia! Vou provar já já. Agora, olha só. Você confere aí na cartelinha os ingredientes. Chefe, dá uma dica aí para ela? Mostra lá, fala lá os ingredientes para ela. Uma cebola roxa, 200 gramas de filé de peixe, um molho de coentro, um pimentão vermelho, um limão, 30 ml de azeite e aproximadamente 30 de gengibre. Só. E está resolvido o problema. Agora, eu quero de novo deixar o site lá do curso. Isso, do CIN de refeições R&J. Então. Uma escola de culinária aqui do Rio, que tem feito uma parceria comigo. E as pessoas têm gostado muito das aulas. Porque a aula é de 100% prática, é 100% engraçada. Mas eu sei o que é engraçado. Eu só falo. Eu só falo. Gente, chefe, muito obrigada. Eu que agradeço. Você, quando vem, sempre traz tudo de bom para a gente. Eu acredito que eu fui intimado pela Letícia, não, a pastora Márcia, eu digo que você viesse hoje. Olha, ela é uma pessoa... A gente me intimou, me intimou. Deixou comigo, ficou com medo. Ficou receosa. Fiquei receosa. Bom. Ó, voltamos já, depois do intervalo. Mais, mais, paz de Deus para mim. 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 Legenda Adriana Zanotto